Fala, galera! Um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilou. E hoje, infelizmente, eu não vou trazer assim um assunto tão autoastral, porque eu não sei se você sabe, mas nos dias de hoje, um em cada quatro adolescentes em todo o mundo apresenta sintomas de depressão ou ansiedade. Então, quando você estiver em um grupo com quatro amigos jovens, saiba que as chances de alguém nesse grupo não estar bem são muito grandes. É muito nítido que a pandemia de Covid-19 fez um estrago na saúde mental dos jovens, porque ela trouxe muitos sentimentos negativos de uma só vez. Com o fechamento das instituições, quem estava na escola ou na faculdade perdeu as interações com os colegas e com os adultos que dão apoio, como é o caso, por exemplo, dos professores. Mas calma que a culpa não é só da pandemia. Ela só colocou mais lenha na fogueira. As gerações mais novas, elas já tinham o título de gerações deprimidas antes da pandemia acontecer. Agora, você já parou pra pensar do porquê que isso está acontecendo e como isso vai influenciar o futuro dessa geração? É muito comum ouvir por aí, né, principalmente dos mais velhos, né, os tiozões, que os jovens, eles estão mais fracos quando eles são comparados com as gerações anteriores. Mas essa comparação, ela não é justa, já que hoje a gente vive em um mundo totalmente diferente. E é muito difícil dar só uma razão pra essa piora da saúde mental dos jovens, porque esse é um fenômeno que tem várias causas. Uma delas, obviamente, é o mundo frenético das redes sociais. Existem várias evidências de que passar muito tempo nas redes aumenta os problemas de saúde mental. Uma das causas disso é justamente a comparação constante com outras pessoas que foram, né, bem-sucedidas na vida. E mostram nas redes a sua riqueza ou uma aparência física maravilhosa, né, dentro daquele super padrão impossível de beleza. Quer ver um exemplo? Quando passa um ator saradão na minha frente, aí eu fico, pô, bem que eu podia ter esse abdômen. Mas eu penso, cara, isso aí é o trabalho dele. O meu trabalho é ler, estudar e passar conhecimento pras pessoas. Se o meu cérebro pudesse ir na praia, você ia ver que o meu cérebro tem também abdômen tanquinho, essas coisas aí. Então, ó, ator, fica ligado com o meu cérebro. A gente também tem que lembrar que as redes sociais, elas causam um excesso de estímulos no cérebro, bagunçando os neurotransmissores e fazendo com que o mundo real se torne chato, sem graça, sem cor. Eu tenho, inclusive, um vídeo só sobre isso e eu vou deixar o link aqui na descrição pra depois você assistir. Outro grande problema que afeta muito a saúde mental dos jovens é justamente a falta de interações sociais. Mas interações sociais de verdade, pessoalmente, ó, olho no olho. 90% da comunicação dos jovens hoje em dia, ela é feita pelo celular. E isso pode ser um grande problema. Isso porque as interações sociais são parte fundamental do bem-estar mental humano. Quando as pessoas têm conexões significativas umas com as outras, elas se sentem apoiadas, compreendidas e incluídas. Mas perder essas conexões é um gatilho pra problemas de saúde mental. Por incrível que pareça, muitos jovens hoje não têm um amigo. Por mais duro que seja falar isso, e pelo que eu observo, que eu trabalho com jovens, vários deles me relatam que não têm amigos. E, obviamente, que outro agravante é que hoje existe muita gente no mundo. Em 2022, a população do mundo ultrapassou os 8 bilhões. E com mais gente, você tem mais competição no dia a dia. Quer ver um exemplo? Se você fizesse uma faculdade nos anos 70, 80, você tinha altas chances de ter um emprego garantido e um bom salário. Na verdade, se você soubesse interpretar texto e fazer cálculos matemáticos básicos, você já estava muito bem garantido na vida. Hoje, ter um diploma da faculdade continua sendo importante. Mas ele nunca, na sua história, foi tão insuficiente. Porque o mercado de trabalho, ele não está mais absorvendo todos os jovens que terminam uma faculdade. A recessão econômica no Brasil de 2015 e em diante, quase dobrou a taxa de desemprego juvenil, que hoje está na casa dos 23% para os jovens entre 18 e 24 anos e de 39% para os adolescentes entre 14 e 17 anos. As coisas estão mais caras. Não é tão fácil comprar um carro ou uma casa como era no passado. Na verdade, a maioria dos jovens nem tem essa perspectiva. E essa falta de perspectiva é uma grande fonte de desmotivação. Além disso, as novas gerações, elas tendem a se preocupar mais com o cenário global e não com o cenário particular. Elas pensam mais além e tendem a se preocupar com pautas como justiça social, diversidade e mudanças climáticas. Muitos, inclusive, acabam passando por eventos causados pelas mudanças climáticas ou lendo previsões catastróficas que vão afetar a gente em poucos anos. Ao mesmo tempo, não existem ações por parte dos governos para barrar essas mudanças, o que obviamente causa muita preocupação. Agora, a parte positiva é que os jovens, eles não só se preocupam como eles também procuram soluções para esses problemas. E muitas vezes, eles sentem uma responsabilidade excessiva por situações que são globais e de solução difícil, o que causa ansiedade por esse futuro totalmente incerto. Todas essas situações que eu acabei de falar, obviamente, aumentam muito as taxas de depressão e ansiedade. E isso afeta diretamente na motivação para estudar e seguir uma carreira. Inclusive, a falta crônica de motivação é um dos sintomas mais comuns da depressão. A depressão faz a pessoa perder a sua vitalidade, o seu brilho no olho, a sua vontade de querer seguir em frente. As pessoas depressivas, geralmente, elas notam que as tarefas que antes eram fáceis de concluir, elas tornaram-se quase impossíveis. Vale salientar que os principais neurotransmissores afetados nas pessoas com depressão são a dopamina, a norepinefrina e também a serotorina. Mas o neurotransmissor mais intimamente ligado à motivação é a própria dopamina. O papel da dopamina no cérebro é justamente criar sentimentos positivos associados ao reforço e à recompensa, que nos ajudam a ficar motivados para continuar com uma tarefa. E os níveis reduzidos de dopamina, eles contribuem para a depressão e, consequentemente, para a falta de motivação. E essa é uma das explicações do porquê os jovens estão cada vez procurando menos as universidades. Não sei se você sabe, mas houve uma queda de 60% na procura de cursos superiores nas universidades federais brasileiras entre 2015 e 2021. E, além de a entrada na universidade estar reduzida, os jovens que estão dentro dela, eles estão tendo dificuldades para terminar os seus cursos. E isso também pode ser explicado por uma saúde mental prejudicada. Em um estudo feito na Noruega, os estudantes que reportaram estar passando por problemas psicológicos severos eram quatro vezes mais propensos a estar indo mal nas disciplinas e duas vezes mais propensos a estarem atrasados no curso. E tem muita gente passando por esses problemas. O perfil socioeconômico dos universitários numa pesquisa realizada pela Andifes em 2018, aponta que oito em cada dez alunos brasileiros relataram sentir ansiedade e sensação de desesperança. Outro estudo realizado pela PUC do Rio Grande do Sul aponta que 36% dos jovens entrevistados fazem ou já fizeram tratamento psicológico. E outros 36% gostariam de fazer. E fazer um acompanhamento com psicólogos é uma das soluções para amenizar esse problema. Obviamente que você tem que procurar um psicólogo bom, porque às vezes você dá azar e pega um psicólogo que está pior que você. E óbvio que vale lembrar que não existe uma única resposta sobre como cuidar da saúde emocional e mental dos jovens. O acolhimento desses estudantes deveria ser uma mistura de atendimento psicológico e de saúde. E, se necessário, um aconselhamento profissional de estudos e também de carreira. Aliás, caso você seja da geração Y ou Z e esteja se sentindo desmotivado em relação aos estudos e à carreira, muita calma nessa hora. Eu gostaria de lembrar você de que o sucesso, ele não acontece da noite para o dia. É preciso ter paciência, é preciso ter constância e saber que as coisas boas realmente demoram para acontecer, mesmo quando a gente trabalha duro, dia após dia. E assim, eu não se preocupe se você ainda não sabe qual é o seu caminho ou se você está lutando para encontrar motivação. Todo mundo passa por momentos de incerteza e dúvida. E isso é normal. Eu, por exemplo, eu tenho 43 anos, né? Eu sou muito bem sucedido profissionalmente, tenho família, tenho filho, enfim. Tenho aquelas coisas que são as medidas de sucesso. E mesmo assim, eu também tenho minhas dúvidas, às vezes eu me pego pensando, será que realmente o caminho é esse? Será que eu não deveria mudar? Então, todos passam por isso. Isso não é algo único que está acontecendo com você. Lembre-se de que você é capaz de alcançar tudo aquilo que você deseja. Às vezes é difícil, óbvio que é difícil. Mas é possível. Tem que estar disposto a trabalhar duro, tem que estar disposto a não desistir. Então, defina metas realistas e alcançáveis. E você quebre essas metas em etapas menores, para que você possa alcançar elas de degrau em degrau, devagarzinho, organicamente. E quando você vê, depois de 5, 6, 7 anos, você já subiu um monte de degrau. Também é importante buscar mentores e inspiração em pessoas que já estão no caminho, que você deseja seguir. Não tenha medo de pedir ajuda e conselhos para aqueles que já alcançaram o sucesso. E eu estou aqui, jubi-jubão, 43 anos, tiozão. Estou aqui para te ajudar, cara. O que precisar, dá um oi lá no Instagram, me pergunta alguma coisa. Sempre que possível, eu respondo vocês. Sempre dou aquela dica, aquele conselho amigo, para que vocês possam encontrar um caminho nesse mundo tumultuado e cheio de dúvidas. Por fim, lembre-se que o fracasso, ele faz parte do processo. Ele não deve te derrubar. Aprenda com os seus erros e use eles como uma oportunidade para você crescer e se desenvolver. Não existe sucesso, não existe crescimento sem fracasso, sem derrota. O caminho, ele não é reto para cima. Ele é cheio de subidas e descidas como uma montanha russa. E continue seguindo os seus sonhos e objetivos, mesmo quando parecer difícil ou até mesmo impossível. Com determinação, você vai ser capaz de alcançar o sucesso que deseja. E eu estou aqui para te ajudar no que for possível. Maravilha? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Use os comentários para botar o seu depoimento, para a gente conversar aqui nessa nossa grande comunidade. Um grande abraço. Tchau.